Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para que você se torne um verdadeiro mestre na arte de combinar roupa com exatidão através do método matemática do estilo. Seja você um completo iniciante no assunto de moda masculina ou se já tem alguma experiência, você vai aprender a criar as melhores combinações respeitando o seu estilo para melhorar a sua imagem e a maneira como você se veste. Você vai dominar do básico ao avançado as melhores técnicas para criar combinações poderosas, mesmo que você não tenha muitas roupas no seu armário ou não tenha dinheiro para comprar peças muito caras. E olha, eu te garanto que depois do que você vai ter acesso aqui, você vai ter uma imagem muito mais poderosa que vai te trazer muita autoconfiança. E isso serve tanto para você que quer melhorar o seu estilo por uma questão pessoal, para se sentir, como eu acabei de falar, mais confiante, melhor consigo mesmo, ou para você que quer melhorar a sua imagem por uma questão profissional, para a sua carreira. Independente da sua idade, da sua condição financeira, da sua formação, todo homem pode aprender a se vestir bem e é exatamente o que a gente vai ver aqui. Agora, se você acha que se vestir bem é balela, é besteira, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Quer você queira ou não, o que as pessoas pensam sobre você é extremamente influenciado pela sua imagem, pelo que você transmite com a sua estética. Então, se elas te enxergam com uma imagem desleixada, mal cuidada, vai ser essa a impressão que elas vão ter de você e elas vão achar que você é assim em outras áreas da vida também. E olha, eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque eu me vestia assim há algum tempo. E hoje, eu me visto assim. Se você me conhece do moda masculina ou do elombre, eu sei que você pode achar até estranho que eu me vestia tão mal assim. Mas é porque eu não gostava de moda masculina e aqui eu preciso ser 100% sincero com você. O meu envolvimento com esse assunto aconteceu justamente dentro da empresa, porque moda masculina se tornou rapidamente o tema mais buscado, de maior interesse entre os nossos seguidores, inscritos, as pessoas que acompanhavam o nosso trabalho e aí se tornou o carro-chefe da nossa empresa. E no começo eu nem me envolvia com esse assunto, mas em determinado momento, quando eu passei a assumir a área de vídeos, eu editei todos os conteúdos de moda do nosso canal e aí automaticamente eu fui incorporando as informações desse universo. Mas claro que no começo eu fazia isso de forma burocrática, porque era o meu trabalho sem me importar tanto. Eu continuava nem aí pra questão do estilo e quando eu me vestia eu simplesmente abria o meu armário e pegava a primeira roupa que via na frente. Estar confortável era a única coisa que me importava. Acontece que pouco tempo depois do canal já estar mais estabelecido, os meninos que apresentavam os temas de moda precisaram focar mais em suas respectivas áreas dentro da empresa e aí alguém precisava assumir a apresentação e criação de conteúdo de moda masculina. E eu tive que fazer isso, porque a gente não podia abandonar esse assunto que já era o mais buscado entre aqueles que nos acompanhavam. Então eu decidi tomar a frente dessa empreitada e passei a assumir os conteúdos de moda, mas aí surgiu ali uma situação meio estranha, porque como que eu poderia apresentar assuntos de moda masculina, vídeos, textos e conteúdos me vestindo daquela maneira? Obviamente isso não ia dar certo. Então eu pensei, vou ter que dar um jeito. Aí eu peguei as informações que eu já estava consumindo há algum tempo de tanto editar vídeos, comecei a estudar por conta própria, consumindo informações em português e inglês para me apropriar do assunto e fui então desvendando, descobrindo, desenvolvendo o meu estilo pessoal. E aí que a mágica aconteceu, porque eu tive que fazer isso por força do trabalho, mas aos poucos eu fui percebendo como mudar a minha imagem impactou também a minha vida pessoal. Eu comecei a perceber aos poucos que a maneira que eu chegava nos ambientes, seja numa questão profissional, numa reunião com algum cliente, visitando alguma empresa, ou então mesmo na minha vida pessoal, indo a festas, a encontros com os amigos, como eu chegava mais confiante nesses lugares, porque eu estava mais confiante com a minha imagem. Eu não me sentia mais só dentro de roupas confortáveis, mas eu sentia que aquelas roupas me deixavam mais bonito, literalmente. E não pense você que isso é só uma questão superficial, de vaidade, uma coisa rasa. Não, isso realmente elevou a minha autoconfiança, fez com que eu me sentisse mais à vontade, até para me relacionar com os outros. E eu sei que isso pode parecer um papo de marketing para você, mas eu estou falando a real, isso aconteceu comigo, essa mudança na prática. A diferença, tanto externa, na minha estética, na minha imagem, quanto interna, na maneira como eu me senti, foi brutal. E aí você pode até estar pensando, Ah, Sivers, mas para você é fácil, porque você vive imerso nesse universo há muito tempo. Se eu não tivesse sentido na minha pele a mudança que esse estilo de vida ocasionou, eu estaria pensando a mesma coisa. Mas você não precisa acreditar só em mim. Dá uma olhada no que o Emerson, um aluno dos nossos conteúdos, falou para a gente há algum tempo. Eu comecei a malhar, ajustei a alimentação, regulei o sono e diminui a bebida. A pedra angular foi começar a me vestir bem, que puxou tudo isso. Então repara quanta coisa na vida do Emerson mudou a partir da sua decisão de mudar a sua imagem pessoal. Isso sem necessitar que ele se transformasse em um expert no assunto. Ele simplesmente teve acesso a um dos nossos treinamentos, pegou essa teoria e colocou em prática, e então literalmente mudou de vida. Então, talvez você esteja se perguntando, Mas Sivers, como eu faço para me vestir bem? O primeiro passo é entender os fundamentos, os princípios que fazem com que uma pessoa esteja bem ou mal vestida, de acordo com o método matemática do estilo. Eu sei que muita gente gosta de ir direto para a prática, de combinar roupas, de montagens de looks, mas antes é fundamental entender esses princípios, entender essa base de informação. Porque senão, depois que a gente for para a criação de looks, a gente pode cometer erros basilares. E eu não posso falar de fundamentos sem falar dos três mandamentos da imagem pessoal. Primeiro mandamento, respeitarás o seu estilo. Segundo, respeitarás a ocasião. E terceiro, respeitarás a sua intenção. Calma que eu vou explicar um por um, começando com respeito ao seu estilo. Antes de tudo, é importante que você entenda que não existe apenas um estilo correto, ou um estilo certo. Mas também a gente não pode ir para o outro extremo, e achar que qualquer combinação está tudo certo, vai ficar tudo bem. Não é assim que o jogo funciona. Para falar sobre estilo pessoal, a gente tem a famosa teoria dos sete estilos universais. E você conhecer quais são os seus estilos, é fundamental para que você consiga trazer para a sua imagem, o que você deseja passar para os outros. Você não vai conseguir esse objetivo sem saber quais são os seus estilos. Então, desrespeitar esse mandamento é um pecado na moda masculina. Segundo mandamento, respeitarás as ocasiões. Porque todo mundo concorda que não dá para ir de sunga num velório, né? Então, antes de criar um look, você precisa se perguntar para onde que eu estou indo, onde que eu vou vestir, qual a ocasião que eu vou usar esse visual. Você pode até conhecer o seu estilo, montar um look que respeita o seu estilo, mas se você erra a ocasião, se você se veste ou muito formal, ou pouco formal para determinada ocasião, você mesmo que esteja com um visual bonito, estará mal vestido. Então, é imprescindível adequar a sua imagem ao contexto que você vai. E o terceiro mandamento é respeitar a sua intenção. Porque por mais que você conheça o seu estilo, a deco e a sua imagem à ocasião que você está indo, é imprescindível também você pensar qual é a sua intenção, o que você pretende transmitir aos outros quando você for para qualquer lugar. E por fim, você precisa pensar o que você quer transmitir para os outros com a sua imagem, quais são as suas intenções. Vamos lá. Digamos que você seja uma pessoa mais criativa, que gosta de ousar nas suas composições, de criar misturas pouco usuais, que chamem mais a atenção, e que naquele dia você está indo na casa da sua parceira ou do seu parceiro para um almoço em família. Essa é uma ocasião que, a princípio, não pede nenhum grau de formalidade, então não teria problema nenhum você ir bem casual, imprimindo ali sua personalidade criativa, como por exemplo aí esse visual do Lewis Hamilton. Agora, vamos parar e pensar. O que você acha que a família da sua parceira ou do seu parceiro pensaria sobre você se você fosse vestindo esse visual? Qual imagem que eles teriam sobre você? Talvez você pode até responder de antemão. Não me importo, estou nem aí porque a família vai pensar de mim. E está tudo certo se você pensa assim. Mas talvez você tenha um outro pensamento. Pô, até me importo com que a família dela ou dele vai pensar de mim. E vai que seja uma família mais tradicional. Provavelmente, nesse caso, você não vai querer soar tão ousado, tão disruptivo. Talvez, nesse caso, a sua intenção primeira seja, antes de imprimir sua personalidade no seu visual, não causar tanto choque assim com as pessoas que vão estar lá. Nesse caso, uma calça jeans, uma camiseta básica, um tênis mais comum, vai respeitar mais a sua intenção do que esse visual do Lewis Hamilton. Por mais que ele até faça mais parte ali do seu estilo pessoal. Por isso que as suas intenções não podem ser desconsideradas. E esse é o terceiro mandamento da imagem pessoal. E beleza, agora que você já entendeu um pouquinho desse fundamento, ainda que sem a profundidade que eu trago lá no Matemática do Estilo, eu consigo trazer outros conteúdos importantes e um pouco mais complexos. Quando a gente fala de um visual, da combinação de peças de um visual, a gente está vendo o resultado geral de vários fatores. E aí, nesse caso, de forma didática, a gente pode até pensar em valores. Como assim, Silvers? Pensa que cada peça dentro do seu visual vai corresponder a uma nota de 0 a 10. Então, digamos que você esteja utilizando três peças. Uma camiseta, uma calça e um calçado. Isso significa que a nota máxima que você vai conseguir nesse look é 30, caso todas as peças tenham nota 10, recebam nota 10 de você. Agora, vamos dizer que essa nota mude. Você dá 10 para a camiseta, mas você dá 6 para a calça e 5 para o calçado. A gente vai ter a soma de 21, o que dividindo por 3, 3 peças, dá uma média de 7. Ou seja, não adianta você montar um visual pensando em uma super peça, se as outras não estiverem aos pés, ao alcance da imagem que você quer entregar. Porque o seu look é a somatória de todos esses valores, que são as peças que você veste. Agora, é claro que isso é só um exercício didático super simples e raso para te mostrar que por trás da combinação de roupa, existe toda uma lógica para você aumentar o potencial de se vestir bem. Você não vai calcular as suas combinações simplesmente dando nota para as peças, fazendo a soma delas e dividindo pelo mesmo número de peças para saber a nota final do seu look. É importante você considerar a maneira como você está utilizando essas peças. Por exemplo, está dobrando a manga da camisa? Está deixando a manga da camisa comprida? Está colocando a camisa para dentro da calça? Ou está deixando a camisa para fora da calça? Essas usabilidades respeitam as ocasiões que você está em, em termos de formalidade? Elas respeitam o seu estilo pessoal? Será que as cores da roupa que você está usando também estão valorizando todo o seu look? E será que essas combinações são mais seguras ou mais ousadas e perigosas para você? Todos esses são fatores que a gente precisa considerar para dominar a arte de combinar roupas com exatidão. Então é impossível eu te entregar tudo nesse vídeo, porque é um assunto complexo, apesar de acessível para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não entendem nada de moda. E se você quiser se aprofundar, você tem a oportunidade de entrar no treinamento Matemática do Estilo. Esse é um conteúdo 100% online e a partir do momento que você se matricula, eu te envio todo o material para você acessar imediatamente. E então você vai assistir a 7 módulos super completos. No primeiro deles, eu vou te introduzir ao tema e fundamentar aquela base que eu já te passei aqui nesse vídeo um pouquinho, mas de uma forma mais sólida para você se apropriar da teoria. No segundo módulo, a gente vai falar sobre formalidade, porque você precisa dominar esse assunto para aprender a combinar roupas. E no terceiro, a gente vai fazer uma viagem espetacular sobre todas as peças da moda masculina. São mais de 140 itens que a gente se aprofunda para entender o que eles entregam para a nossa imagem. Camisa, camiseta, calça, bermuda, sapato, bota, todos os diferentes itens, você vai se apropriar. No quarto módulo, a gente vai entender tudo sobre os estilos pessoais, a partir da teoria dos 7 estilos universais, e uma leitura também super complexa e profunda para que você, de uma vez por toda, entenda qual que é o seu estilo pessoal. Na verdade, os seus estilos, porque lá você vai entender que você não tem apenas um estilo rígido, fixo. E no quinto módulo, a gente vai falar sobre a arte da combinação, tratando de assuntos como combinações de cores, versatilidade e segurança para o seu visual. No sexto módulo, a conversa vai ser bem prática, porque você vai aprender a construir o seu armário perfeito, porque é muito importante que você tenha o guarda-roupa ideal para facilitar a sua vida no dia a dia e potencializar a sua imagem. E por fim, o sétimo módulo é de conclusão do curso, onde a gente vai pegar todas as informações passadas até então e dar uma bela de uma amarrada para consolidar tudo o que você aprendeu. São mais de 50 aulas super completas que você vai poder assistir e reassistir por quantas vezes quiser dentro do período de acesso. E o melhor é que você não precisa ter muito tempo disponível. Se você separar 15 minutinhos por dia, você vai tranquilamente conseguir acompanhar o nosso treinamento. E aí, mesmo que hoje você não entenda nada sobre moda masculina, em pouco tempo você vai se tornar um mestre da combinação, como vários dos nossos alunos já se tornaram. Dá só uma olhadinha nesses depoimentos. É, para mim, na minha opinião, um curso ótimo. E esse curso foi fundamental para mim, porque pude conhecer a formalidade das peças, pude conhecer as peças bem específicas, você explicou tudo bem, tudo bem mastigado, certo? Tudo bem organizado. Então, pude conhecer a formalidade das peças, combinação de cores, os estilos. E também, Tiago, futuramente, penso em buscar ainda mais conhecimento para ser um consultor de moda. E esse curso foi fundamental, porque foi um começo, foi o início, certo? Onde eu comecei a conhecer cada peça, o valor de cada peça, a formalidade de cada peça. Então, para mim, esse curso foi muito importante. E é isso, Tiagão. E não é só isso. Concluindo todas as aulas, você vai ter direito a um certificado nosso de conclusão do curso. Então, mais do que conhecimento, você vai ter o reconhecimento do moda masculina como um mestre da combinação. Você vai poder enquadrar, colocar na sua sala, no seu quarto, mostrar para os seus amigos o seu certificado. E, mais do que isso, se algum dia você quiser se tornar um consultor de imagem, ou entrar para essa área de moda masculina profissionalmente, você vai ter o reconhecimento de uma das maiores empresas do Brasil nesse assunto. Então, se você quer aprender a se vestir melhor, melhorar a sua autoestima, sua autoconfiança, e se tornar um mestre da combinação, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, preencha lá os seus dados, que em poucos minutos você vai receber o nosso e-mail para acessar o material. Ah, e outra coisa muito importante. A partir do momento que você entra no curso, você tem 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, se nos primeiros 7 dias você achar que o Matemática do Estilo não é para você, é só você solicitar que a gente reembolsa todo o seu dinheiro. Ou você fica feliz com o nosso treinamento, ou você fica feliz com o seu dinheiro de volta. O risco é zero. Então é isso. Para fazer parte, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Te vejo do outro lado. Valeu!